Olá, aqui é o Charles e nessa aula nós vamos falar sobre os documentos essenciais ao trabalho do consultor. Das aulas 6.1 a 6.6, você vai ver modelos e um detalhamento específico de cada um desses documentos. Mas aqui eu quero te explicar a importância que cada um desses tem. O primeiro documento que você precisa ter essencialmente é um portfólio, um documento bem redigido, com todo o conteúdo daquilo que você ministra, informações sobre você, sobre o seu trabalho e sobre aquilo que você oferece. Esse portfólio é a base para a comercialização dos seus serviços como consultor de empresas. Então você vai precisar de um documento desse e aqui na aula 6.1 você vai ter lá um modelo de portfólio que pode se basear para fazer o seu. Outro documento essencial é a proposta. Você precisa ter uma proposta modelo padrão. É claro que você vai fazer ajustes nessa proposta dependendo do atendimento ou do cliente para quem você vai dirigir a proposta, mas é importante que você tenha um modelo padrão que leve em consideração, que já esteja ali, levando em consideração todas as suas competências e a oferta dos serviços que você quer prestar. Então aqui você vai ver também lá na aula 6.2 um modelo de proposta e vai ter um link lá também para você fazer o download desse modelo para usar como base e fazer a sua própria proposta. Você vai ter também aqui um modelo de contrato. O modelo de contrato ele é basicamente a conversão da proposta em um documento que te dá segurança jurídica. A proposta ela não tem segurança jurídica, pelo menos não tem a mesma segurança que um contrato firmado, assinado e celebrado em cartório. Então, feito a proposta e o cliente tendo aceitado a proposta de trabalho que você fez, você converte aquilo num modelo de contrato com todas as cláusulas de obrigação de ambas as partes, com cláusula recisória naturalmente também, decidindo sobre qual é o foro, que você vai, no caso de necessidade de haver alguma discussão jurídica, mas essencialmente o contrato ele é para te dar essa segurança jurídica daquilo que foi acordado no momento anterior em que você fez a proposta. Esse também é um documento essencial e você vai ter uma aula específica sobre ele, sobre o documento e também vai ter lá um modelinho para poder fazer o download e baixar o seu modelo de contrato para fazer os seus atendimentos. Você vai ter que ter também um modelo de relatório, nos seus atendimentos você vai ter que prestar esclarecimento sobre o que você está fazendo e os resultados que você está obtendo com aquilo ali, o que é que você identificou e esse relatório ele tem que ter um padrão técnico, ele tem que seguir ali uma norma técnica, não é uma norma exigida legalmente, não é claro, não tem esse rigor, mas digamos assim um procedimento, um modelo que seja adequado para você apresentar para o empresário e ele se sinta seguro de que naquela forma que você está apresentando, você tem efetivamente contribuído ali com bom conteúdo. Então esse relatório ele tem que ter um roteiro para organizar bem as ideias daquilo que você quer transmitir para o empresário e assim transmitir também credibilidade para o empresário. Quando ele vê um relatório bem feito, bem estruturado, bem organizado, com ideias claras e bem colocadas, ele entende que você tem as competências necessárias para executar o trabalho para o qual ele contratou. Então o relatório é importante, você também vai ter um modelo de relatório. Outro documento também é a declaração de capacidade técnica. Você tem que ter um modelinho lá de declaração de capacidade técnica, porque em alguns trabalhos é importante que você peça essa declaração para o empresário que ela vai ser útil para você comprovar as suas competências, caso isso seja exigido de você por alguma instituição ou por alguma outra empresa. Quando você faz um trabalho, que é um trabalho bem feito, que o cliente ficou satisfeito e aquilo deu certo, foi muito positivo, é importante que você apresente para ele, que você peça para ele, te dar uma declaração de capacidade técnica. Se ele está satisfeito com o seu trabalho, seu trabalho, ele não vai se recusar a te dar essa declaração. E aí o ideal é que você tenha um modelo já pronto para apresentar para ele, para ele não ter nenhum trabalho, só assinar a declaração confirmando que você prestou um bom trabalho. E por último, também é importante, não pode faltar no seu arsenal de documentos, um modelo de encerramento de contrato, um termo de encerramento de trabalho. Aqui também você vai ver lá um modelo, vai ter uma aula sobre isso e um linkzinho lá, como sempre, para você fazer o download do seu modelo de termos de encerramento de contrato, para finalizar os seus trabalhos e não demorar além do necessário nos seus atendimentos. Então, a aula de hoje era essa, eu espero que você tenha gostado, um grande abraço e eu te vejo na próxima.